Música 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 Pessoal, hoje eu vou fazer uma receita com molho de tomate e ovos Que é conhecido como ovos rancheiros Eu vou estar usando tomate fresco picado para fazer o molho Mas quem tiver com pressa pode estar usando o molho de tomate pronto Que anda mais rápido Então eu vou começar aqui refogando os temperos Vou colocar um fio de azeite Música Música Um dente de alho picado Música Música Pelo caseiro Música Uma colher de sopa de colorau que é para ajudar na cor Música 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 Meia cebola picada Música Música Como é período de quaresma, muita gente não come carne vermelha Então eu vou colocar aqui peito de peru defumado Picado Música Música Pimenta do reino a gosto Agora eu já vou vir com o tomate picado Ele está sem semente e está com pele, viu? Eu não tirei a pele Eu vou deixar o tomate dar uma refogada Quando ele começar a murchar eu volto para acrescentar água Música Música Aqui o tomate já murchou Agora eu vou colocar água quente Música Música 20 minutos depois o molho já encorpou Agora eu vou acrescentar um pouquinho de cheiro verde Música Queijo mussarela picado Agora aqui é só colocar os ovos já quebrados Música Música Vou colocar orégano por cima Música Quem quiser colocar uma pitadinha de sal também pode Música Agora eu vou tampar E vou deixar cozinhar Música Música Corre menos de 5 minutinhos o ovo já cozinhou Então agora eu vou retirar do fogo Vou colocar mais um pouquinho de cheiro verde E vou servir com arroz branco Música Música